No terceiro Block Talks, a gente tem o prazer de receber André Salen, que vai contar pra gente sobre o trabalho de Blockchain for Social Good, que ele realiza com a sua startup Blockforce. É isso aí. As notícias, produtos e serviços que você vê aqui não são nenhuma forma de endosso ou patrocínio, não são correlacionados com o meu trabalho atual e têm um foco totalmente educacional para o mercado. Bom, pessoal, eu estou aqui hoje com o André Salen e ele vai contar pra gente quem ele é e o que ele faz com o Blockchain. André, obrigado e vamos lá. Obrigado você pelo convite, Magaldi. Prazer aí estar podendo conversar com você mais uma vez. Bom, eu trabalho na Blockforce, sou um dos fundadores da empresa. Nosso trabalho é bastante direcionado a empoderar soluções de impacto socioambiental, então iniciativas de transformação na inovação social, em que a gente acredita que o Blockchain pode servir como uma infraestrutura de transação transversal no mercado que proporciona uma nova maneira da gente trocar ativos, né? Seja eles físicos, seja eles informações. Então, meu trabalho vem muito em linha com essa possibilidade de a gente trazer transformações positivas em escala, né? Usando componentes de Blockchain e etc. É um pouquinho... Muito legal. Cara, esse tema... Diga lá. Esse tema de Blockchain pra Social Good, né? Que você citou aí, com o qual você está trabalhando, é algo que eu tenho trazido bastante no Block Drops. Eu sempre pego alguma coisa na semana que tem a ver com isso. E eu concordo contigo que tem tudo a ver com essa questão da democratização do acesso, né? O que vocês têm feito na Block Force, assim, de mais recente, que realmente amplifica, ou que vocês usam o Blockchain pra amplificar essas questões? Legal, cara. A gente trabalha com duas principais frentes, né? Que uma é desenvolvimento de projeto do zero, né? Que tem Blockchain. E a gente também está oferecendo produtos digitais mais SaaS, assim, de Blockchain. Então, com essas duas frentes, a gente tem conseguido agir de uma maneira ágil, né? A fim de trazer o máximo possível de inovação, né? De um time to market rápido pras coisas que estão sendo realmente necessárias na sociedade. E aí, rolou, né? O Covid, todo mundo nessa paralisação, nessa pandemia. E dado que esse é o nosso propósito, a gente tinha que, de alguma maneira, conseguir atuar propositivamente nisso, né? Não só... Enfim, a gente percebeu, cara, que muito das aplicações que estavam acontecendo em relação à captura de informação, né? Que é um dos pilares básicos do Blockchain, que é Data Governance, né? Ou Data Management. Além dos outros todos, de rastreabilidade, novas economias, enfim. A informação está ficando concentrada em uma só entidade. Seja ela o governo, soltando pra gente informações pelo SUS, né? Seja empresas que estavam capturando isso, e mesmo até em conformidade com a LGPD, ficando com a posse de um dado que, que nem eu coloquei aqui, pode ser um ativo, né? Então, a gente acredita que, quando a gente pudesse, aplicando o Blockchain nesse filão, assim, a gente conseguiria devolver pra população o poder de ter uma informação confiável, a nível de mutabilidade, né? E empoderar as pessoas pra poder fazer um monitoramento, quase uma autogestão local sobre o status do Covid. Então, a gente desenvolveu uma solução que chama Desviralize. Quem quiser entrar aí, é desviralize.org. A gente diz pra responder e compartilhar, né? Que é um questionário que, basicamente, a gente pega dois pontos. Um, o status de saúde das pessoas, e o outro, em relação a se ela fez teste ou não do Covid, né? Com essas duas informações, a gente consegue cruzar elas e disponibilizar num mapa, aonde que, capturando a localização da pessoa também, mostrando georreferenciadamente, né? Onde aquela pessoa tá e como que estão as pessoas em volta dela. Então, hoje a gente tem uma informação bastante macro, né? Sobre as pessoas que estão... Sobre a nossa... Sobre as informações de Covid, né? Estados e tudo mais, né? A gente não sabe como tá no nosso bairro, né? Então, a gente acredita que ter visão sobre essa informação é fundamental, não só pra agora, mas pra volta da crise, né? Então, como que a gente vai se posicionar e fazer uma gestão dessa volta à crise, né? De uma maneira eficiente pra reocupar os lugares e tudo mais. Então, o blockchain veio muito nesse aspecto, assim, cara. Da gente conseguir gerar uma ferramenta que cada informação que entra, né? Eu, propriamente, consigo atualizar meu status de saúde. Então, meio que gerando um extrato de saúde meu, né? A cada bloco que eu insido de informação, conseguindo ter até uma visão bastante transparente sobre como que as pessoas estão evoluindo, assim, né? Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Então, o funcionamento do Desviralize é eu, tô em casa, eu posso entrar no Desviralize e falar assim, eu não tive sintomas e eu ainda não fui testado, eu sou o Maurício e moro aqui na minha casa. Isso vai pro blockchain e ele é anonimizado, esse dado? Como é que vocês estão tratando essa informação? Funciona assim, cara. A gente pega as informações do usuário, que são duas, que é o telefone dele e a data de nascimento. Então, na hora que o usuário coloca essas duas informações, a gente transforma elas todas num hash único, por usuário. Ou seja, a gente pega o telefone e deixa ele, essa informação do telefone e da idade de nascimento, fora da nossa base. Na hora que a gente traz pra dentro do nosso sistema, a gente hashia eles usando até a data de nascimento como se fosse um salt mesmo, né? Então, como se fosse um algoritmo pra trazer mais aleatoriedade ainda no telefone. E com esse ID único, por usuário, a gente conecta esse ID nas respostas de saúde. Ou seja, a gente tem um usuário único por resposta de saúde, mas a gente não consegue fazer o caminho de volta pra saber quem são aquelas pessoas. E aí, junto com as respostas de saúde, a gente publica no blockchain esse ID. Então, vai o ID e as respostas dela, mas a gente não sabe quem que é a pessoa que respondeu. Ah, legal. Legal. Interessante isso. Porque eu li uma matéria recente aí sobre a questão da captura anônima dos dados de celular, né? Que foi proposta, mas não foi adiante. Um jornal conseguiu, usando as informações supostamente anônimas, chegar em duas pessoas pra fazer a matéria. Então, é uma... Essa capacidade até, você estudou o LGPD, né? Que tá em vias de ser adiado, infelizmente. Realmente é uma preocupação das pessoas, inclusive pra não criar um estigma, né? De você estar infectado ou você não está infectado. Então, eu não quero ter contato com você porque você tá infectado. Então, realmente tem uma questão importante da privacidade que a gente, ao longo dos últimos anos, veio abrindo mão em função das redes sociais e de toda essa oferta de serviços supostamente gratuitos, né? Que a privacidade nos compra, né? Ou a venda da nossa privacidade nos compra. Realmente, pra questões de saúde, ela tem um aspecto, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista ético, né? De você não deixar que aquela informação seja usada contra a pessoa que voluntariou aquela informação. Com certeza, cara. Com certeza, absoluto. E a gente faz, dá pra fazer uma alusão muito grande disso, né? De bancos de dados centralizados e uma atitude, sei lá, governamental totalitária, assim, né? Então, um viés só de informação, poder, sejam grandes empresas ou até o governo, ter acesso a informações pessoais nossas e decidir, ou até mesmo trazer inferências pra gente através das redes sociais sobre a nossa vida, né? Então, o ponto nosso era de descentralizar mesmo a captura dessa informação, anonimizando as pessoas e colocando isso num blockchain público, né? Que a gente tá usando no Ethereum, pra que a informação, a nível de segurança, pelo menos seja imutável, né? A gente não consegue garantir que a pessoa tá realmente falando a verdade de que ela foi testada ou não. Até porque se a gente pedisse pra ela fazer qualquer tipo de upload, de documento, de um teste e tudo mais, já não seria anônimo, né? Mas, pelo menos, a informação em si, ela é confiavelmente imutável. E sobre isso, cara, quando a gente captura, só pra complementar, quando a gente coloca ela no mapa ali, a única informação que a gente traz dela antes de, na hora que ela faz o login do celular pra nossa base é a localização, quando ela permite a localização na aplicação, né? Então, na hora que a gente plota aquele pin no mapa, a gente colocou um nóis de mais ou menos três quilômetros pra cada usuário. Então, assim, por mais que eu não saiba o nome da pessoa, se eu for chegar precisamente naquele lugar, não vai ter ninguém, assim. Então, é mais ou menos também aproximado, sabe? Entendi, entendi. Então, aí vocês estão exibindo aí um mapa de calor conforme essas informações estão sendo disponibilizadas pelos usuários. Exatamente, cara. Exatamente. E a ideia é que isso consiga ser no médio prazo, né? Dando certo, e a gente conseguindo, de fato, viralizar, cara. A ideia é que isso sirva pra gestão bem local de crise mesmo, assim. Então, aonde que eu posso ir, como que estão os statuses das pessoas, e até mais adiante, que a gente já iniciou esse desenvolvimento, poder cruzar com os serviços que vão ser oferecidos. Então, ter um filtro no mapa em que eu possa disponibilizar mais EPI, dependendo de como que está a zona de calor, né? Então, por ser ali está vermelho, que aquele lugar ali possa ser um polo pra distribuir EPI. Ou então, que determinado lugar possa ser um centro pra oferecer uma alimentação orgânica em pessoas em centros mais afastados, que estão tendo dificuldade, enfim. Então, é meio que... Vou retomando aquilo que eu falei lá no comecinho, né? A gente ser uma infraestrutura, de fato, pra poder trazer transformação, né? Muito legal, muito legal. Não, essa também é a minha crença, e eu tenho batido muito nessa tecla nos outros episódios do podcast, de que realmente o blockchain, ele é uma infraestrutura, né? Que embeda confiança, né? Nas relações digitais aí. E ele tem que ser tratado como uma infraestrutura. E é em cima dessa infraestrutura que a gente deveria começar a se preocupar em construir coisas que são perenes, porque essa informação é imutável, e tempestivas, né? Porque a informação, ela fica imediatamente disponível. Então, isso é bem interessante. Deixa eu te perguntar uma outra coisa em relação a isso. Você já teve algum... Vocês já tiveram algum contato de alguma entidade consultando vocês pra poder utilizar esse heatmap de forma mais estruturada, ou ele tá simplesmente aberto? O pessoal ainda não acordou pro benefício que essa solução pode trazer? Obrigado pela pergunta, Magaldi. Em apoio com os nossos parceiros, ITS Rio, Google Cloud para Startup, Moeda Seeds, Hub Media, Twilio, a gente tem feito esforço de divulgação bastante intenso, né? E com certeza tá no nosso objetivo ter como parceiro um veículo público, né? Pra levar essa informação ao máximo de cidadãos possível. Então, a gente tem conversas em aberto, já iniciadas entre prefeituras e subprefeituras, com Niterói, Ribeirão Preto, Ceará, em São Paulo, na Agência de Desenvolvimento. E a gente ainda tá... As conversas ainda estão caminhando, né? E a gente tem se mostrado bastante flexível pra adaptar necessidades, interfaces, componentes, né? De modo a realmente conseguir contribuir, né? Pro que esses lugares esperam da solução. Então, reforçando, a gente tá aberto, né? Pra essa conversa com os órgãos públicos e super disponíveis aí pra entender como a gente pode colaborar. Em relação às outras iniciativas da COVID, tem aparecido cada vez mais muita coisa interessante, né? Especialmente em organização da sociedade civil, né? Organizando ação voluntária de assistência, não só de mapeamento, né? Que a gente tá se propondo. Então, igualmente, né? Com o DNA do Desviralize, né? A gente tá totalmente aberto pra conseguir fazer integrações, entender como a gente pode colaborar com o que a gente tem de melhor, seja do ponto de vista do blockchain, seja do ponto de vista da granularidade da informação. Quem achar que pode, de alguma maneira, ter uma conversa pra gente conseguir colaborar, integrar, estamos super abertos. E acho que esse é o único caminho, né? Pra gente conseguir ganhar rapidez e até pra conseguir representar um pouco da essência desse momento, né? De união e conseguir levar as coisas adiante. Legal. Vamos mudar um pouquinho de problema. Esse é um que tá na moda, mas me conta um pouco mais sobre outros desafios aí de social good que vocês da Blockforce têm atacado com o blockchain. Vamos lá. Bom, voltando de novo, né? No ponto lá que eu tinha dito da infraestrutura, a gente acredita que a gente esbarra muito na nossa atuação no ODS 17, né? Que é de integração, parcerias, principalmente no ODS 9, que é infraestruturas, e o 11, que é cidades inovadoras e etc, né? Sustentabilidade e tal. Se eu não me engano, é nessa ordem. Então, a gente acaba atuando bastante nessa capilaridade, assim. Pra... A gente tá com alguns projetos que caem bem nessa figura, assim, mas principalmente mencionando o microcrédito, né? E o projeto do MyDocids que a gente desenvolve é um projeto superinteressante pra ilustrar a nossa atuação nesse ponto, assim, né? Que é de microfinanças, podendo oferecer investimento pra microfinanciamento pra projetos que têm um objetivo social. A gente também usa rastreabilidade, né? Não só cripto, mas artefatos e pedaços do Hyperled Fabric, né? Pra rastrear projetos e tudo mais. Agora tem também o Marketplace nessa dimensão que serve pra oferecer os produtos dos projetos, né? Que foram desenvolvidos. Então, todo um ecossistema, assim, que eu acho que ilustra super nosso jeito de trabalhar, assim. Entre outros, né? Rastreabilidade, a gente fez um projeto superinteressante que a gente tá em desenvolvimento ainda com o Instituto C&A e o Instituto E, que é pra rastrear a condição da qualidade da moda, da condição de trabalho das pessoas envolvidas na cadeia produtiva da moda, né? Então, ter no final do dia, né? Uma roupa que você sabe quem que produziu, qual que é a real envolvimento e as condições de trabalho das costureiras e tal. É um projeto interessante. Então, fazendo também um projeto de rastreabilidade de orgânico, pra gente saber, de novo, a origem dele e poder ter uma certificação realmente real. Então, assim, que nem essa visão de rastreabilidade de novas economias, né? Que a partir do momento que a gente tem essa informação numa rede compartilhada, a gente pode trazer valor pra ela, né? Aí a gente parte pros criptoativos e tudo mais. Mas, em linhas gerais, assim, a gente tá fazendo esses projetos. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se era isso que você queria saber. Muito legal. Ah, muito legal. Muito legal. Acho que a... a variedade é o tempero da vida, né? Então, interessante ver que vocês estão atacando diversos ODSs, né? SDGs. E aí, pra quem não sabe, ODSs são os objetivos do desenvolvimento sustentável definidos pela ONU. E a ideia é sempre que você vai trabalhar com soluções pra esses ambientes, você identificar exatamente quais desses pilares, quais desses objetivos você tá perseguindo e isso é uma coisa que eu aprendi com o André algum tempo atrás e, desde então, eu tenho tentado também acompanhar. Acho legal ver que isso tá sendo útil também do ponto de vista de jornada de adoção do blockchain. André, pra gente encerrar... Que é isso. Legal. Pra gente encerrar, cara, eu poder te liberar, me conta aí o que você tá vendo de tendência mais pela frente. quais são de coisas que vocês ainda não tocaram, mas que vocês estão vendo que são ondas que estão começando a se formar lá na frente de questões que ainda precisam e, obviamente, podem ser solucionadas ou atacadas, minimizadas, etc., com o uso de tecnologia. Só pra falar que a gente aprendeu junto porque esse pensamento crítico aí nosso que vem a se encontrar aqui de novo, né, cara? Veio muito momento que a gente tava trabalhando juntos na IBM, né, cara? Então, realmente, isso é totalmente real mesmo, né, cara? De hoje, cara, pra gente poder pensar adiante, eu acho que tem duas frentes que, além do cenário, sim, mas que a gente tá atuando bastante hoje nisso, é na abstração da tecnologia. de modo que se a gente quer democratizar e fazer isso ser em escala de transformação pras pessoas, a gente tem que poder trazer agilidade na maneira que a gente atua também, né? Então, esses projetos que eu mencionei, eles são super customizados e a gente consegue dar uma atenção pra criar a rede e etc., mas, numa visão de médio prazo, o objetivo é que essas redes consigam se conversar, né, e formar cadeias de fato de virtuosidade, né, com todos os valores que o blockchain enderece pra gente. Então, pra gente chegar nesse momento, a gente tá trabalhando super, assim, a nível de tendência, né, que a gente comentou, em abstrair componentes e oferecer como um serviço rápido pras pessoas, né, então, acho que uma tendência do blockchain a cada vez isso que passa mais o tempo, né, é não só trazer mais front-ends simplificados, né, e o pessoal realmente conseguir entender que tem que abstrair tudo isso pro usuário, mas também pros desenvolvedores, né, que às vezes, mesmo a gente estando em 2020, a gente vê que blockchain às vezes vem como uma grande interrogação, né, então, o papel de propulsionar isso mesmo é facilitar o uso. Então, e assim, pra cenário, a nível de aplicação, eu acho que tudo que trouxer, né, a gestão de informações, a governança de informações, né, nesse mundo que a gente tá vivendo de descentralização, né, de descentralização do poder, cada vez mais que a gente puder trazer o poder pras pessoas, né, quase como a Civic Tech, né, eu acho que isso vai prosperar muito, até reflexo do momento que a gente tá hoje, né, então, confiança nos dados sempre, né, necessaríssimo, mas a gestão sobre eles também, claro, acho que é fundamental, assim, e aí, aproveitando pra falar, né, que um pouco mais de longo prazo, reforçando a ideia da infraestrutura que, de fato, né, vão outras tantas coisas sobre tecnologia ter que compor essa infraestrutura, né, então, se a informação, por exemplo, não desviralize, pode vir errado, mas ela fica imutavelmente errada, mais adiante, a gente, com certeza, vai ter a integração, já tem hoje, né, mas de vários dispositivos de IoT que tirem um pouco desse erro humano na informação, né, e a gente possa endereçar isso de uma maneira mais integrada e confiável. Depois, também, quem sabe, inteligência artificial somando nisso, né, como uma outra coisa, pra gente levar não só contratos inteligentes, né, mas contratos wise, né, wise contracts, né, em que se adaptem também às intempéries da sociedade, né, e consigam pegar parâmetros mais abstraídos pra gente levar soluções realmente mais humanas, né, então acho que tem um caminho longo ainda, né, pra gente conseguir fazer a tecnologia cair no social, assim, de uma maneira humana, mas a gente tenta pegar alguns axiomas, assim, vamos dizer, pra trabalhar que a gente sabe que é por aí que pelo menos a gente tá, né, alinhado com o que a gente acredita, né, então transparência, rastreabilidade, confiança, né, acho que tudo isso que o blockchain traz pra gente aí de balde, né. Bom, pessoal, é isso, o episódio de hoje fica por aqui, como sempre, convido vocês a entrar em contato com o podcast através do e-mail blockdropspodcast arroba gmail.com do twitter blockdropspod com dmudo e no instagram blockdropspodcast e aí não é isso, pessoal, agradecer aí a disponibilidade do André Salen, parabenizá-lo pelo trabalho que ele vem fazendo aí com a Blockforce, convidar todo mundo pra se inscrever no desviralize.org e deixar lá sua informação que vai ficar anônima sobre o seu estado de saúde e ajudar a construir esse mapa de calor sobre a covid-19. Fiquem em segurança, fiquem bem, até a próxima, tchau.